Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou dar uma dica de como bloquear chamadas e SMS do seu Windows 10 Mobile Ou seja, aqueles números que te ligam e você quer bloquear essa pessoa Então vocês vão em Telefone Isso aqui é uma dica simples, mas tem gente que não sabe né Então vocês vão aqui no Histórico Vão aqui na pessoa que você quer bloquear Segurem em cima e vão em Bloquear Número Então vamos ver o que nós temos Aí vocês vão em Bloquear Pronto Agora para vocês verem se a pessoa ligou ou não Vocês vão aqui em Mensagens Opção Vão aqui em Mensagens Bloqueadas Então aqui você vê a mensagem bloqueada E apertando aqui no menu Hambúrguer Aqui temos as chamadas bloqueadas Aí a pessoa ligou 10 vezes E aqui ó Nós temos a lista de contatos bloqueados Muito fácil né? Então basicamente é isso galera Se curtiram o vídeo Deixa aquele seu like favorito e inscreva-se no canal Siga-me nas redes sociais e nos grupos do Facebook E até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho